Música Tudo isso pra você E 2021 promete hein Aí a bola foi solta, acabou escorregando Bola volta bem pro Negão, afateada Pra fazer o golaço, deu um tapinha por cima Por ali o Neném Ribeiro A bola se perde em reposição Pra equipe do Serabela, jogada construída Tapinha do Anderson Negão Aquele tapinha por cima Do Neném Ribeiro acabou Não saindo como ele planejava Reposição pra equipe O Itambé, bela fatiada, bom passe no cruzamento Tapa pra defesaça, botando o rebotinho De defesaça do Jaime Uma Duas vezes pra salvar a equipe da casa Que reflexo E é impressionante que falamos há pouco Você tá vendo de novo esse lance do Itambé Fatiada perfeita O Rafinha no cruzamento pro Eric E aí duas oportunidades pra defesa Aí uma falta perigosa pra equipe da casa Saiu da bola, finalização de longe E defesaça do Lambão O Lambão é brincadeira Que pedrada de longe, confira aí ó Um jogo muito intenso, um jogo muito equilibrado Você vê que agora voltou a primeira formação Da equipe do Ceará Que defesaça do Jaime Impressionante o Jaime Impressionante o reflexo do Jaime Levantada perfeita pro Samuelsson Que tapa com nojo E a cabeça lá tinha endereço Defesaça Contra-ataque da equipe do Bozão Gungu tenta escapar da marcação E agora contra-ataque dois vizinhos São três contra um Pra fazer na cara do gol Bola rolada O tapa Gol do dois vizinhos É do 10 É do cara É de Gungu Flores Camisa 10 Contra-ataque mortal Do dois vizinhos Balança a câmera Tá com moral o Gungu Confira aí Na cara do gol A rodadinha do Anderson O Negão não foi faminha E o Gungu Flores Meteu na rede Primeiro da grande final Da Copa do Brasil de Futsal Vamos ver o que vai fazer A equipe do Bozão Tá atrás do placar Placar aberto agora Um pouquinho pelo Gungu Flores Camisa 10 Craque dessa equipe Do dois vizinhos Aí a finalização A esquerda do Jaime Tentou surpreender E a finalização travado Mais uma vez por baixo Pois não, Sobreirinho? Quer que essa cobertura Fique mais próxima, né? Dessa paralela E quando Olha lá Ih, rapaz O Lambão tá fora do gol Pra fazer Desperdiçou a chance Da acreditável 3 contra 1 O Gungu fez aquele sinal Tava livre de marcação O Lambão Agora vacilou Leu corretamente Mas a execução Da jogada foi equivocada Enxergando muito bem o jogo E dando ótimas orientações Pra suas equipes Tanto na defesa Quanto no ataque Aí a bola foi solta Na finalização do Rafinha Torta Conseguiu criar uma boa Jogada da equipe Do Bozão Leva as mãos à cabeça O Rafinha Que transição, hein? Defesa Quadro ofensiva Finalização Torta Esquerda Curta justamente Pra não dar tempo Da cobertura chegar E quando a cobertura chega O jogador já tem Condição de levantar a cabeça E fazer esse passe E aí ele quer esse passe No fundo Na mesma ala ali Porque segundo ele Esse jogador Tá ficando desmarcado E aí o outro homem Da ala contrária Entra no segundo palco O Lambão é brincadeira Segunda trave Conseguiu chegar No Itambé Puxou pra perna boa Fez o peão Na marcação No bate Fica nas mãos O Jaime Outra boa intervenção Por isso que o Fabinho Gomes Desceu a marcação Marca na sua quadra Pra deixar as linhas Mais próximas E a cobertura Funcionar melhor Aí outra defesa Outra defesaça Do Jaime Finalização do João César Ameaçou que é pra canhotinha A boa dele Pum Perna direita Boa defesa Do João César Esse jogo tinha que ser Castelão Castelão Pra 80 milhões De pessoas lá dentro Olha aí a jogadinha Bola rolada Na finalização Gol Do dois vizinhos É o tapa É o tapa Bate no peito o Luciano Bate no peito o Luciano Faz o segundo Pro time da casa A bola foi rolada Que jogada Do Neném Ribeiro Deixou na boa Pro Luciano Na cara Ele não teve dúvida Só tirou do lambão Firme cruzado Pra fazer o segundo Do time da casa Amplia a vantagem O Luciano Vai pra rede Fogos de artifício Do sudoeste do Paraná Dois vizinhos Dois Ceará Zero Na parte externa Do ginásio É claro Tá curtindo uma barbaridade A vitória parcial Do time da casa Por 2 a 0 E aí o contra-ataque Pode sair o terceiro E ainda na cara do gol Pra fazer Deu a rolada Gol Dois vizinhos Dois vizinhos No contra-ataque O som rolou Teve a finalização Teve desvio E aí no contra-ataque mortal O Gugu começou a jogada O Endo Não foi faminha E o Gugu Fatiou Pra fazer o segundo Dele no jogo O terceiro Dois vizinhos Que tá na frente 3 a 0 Sandrinho Falseta Ah é isso João E parece que os jogadores Estavam esperando A nossa transmissão Voltar né Pra os gols Voltarem a acontecer E foi isso que aconteceu Uma jogada do som Ele soltou um chutaço Do doutor João César Mas aí no rebote Um contra-ataque Muito rápido E muito bem trabalhado Pelo William E pelo Grande Diegão Tá voando Diegão Menem Tá pedindo bola Bola pra ele Aí o camisa 16 Deixa a bola curtinha Cabe o chute No rebote Foi bem demais Agora retaguarda Dois vizinhos Imbatível A defesa Dois vizinhos Confira aí A pedrada Que veio do som Teve defesa O Jaime Na próxima segunda-feira Está em Fortaleza No Ceará Pra disputar Esse segundo jogo Na final né Ih rapaz Tá sem goleiro Pra fazer o quarto Tapa Que marra Eu tô aqui Eu sou o cara Gol Dois vizinhos Eu estou aqui Tenham calma É isso aí L de Luciano Segundo goleiro do jogo Confira aí Jogada do goleiro Linha Bola foi aberta Na paralela Teve desarme O Luciano escapou Do primeiro Escapou do segundo Não tapou na bola A explosão Na parte externa Do ginásio Teodorico Guimarães Luciano Vai pra rede O segundo dele O quarto Dois vizinhos E aí É caixão E vela preta Pro Ceará Nesse jogo Dois vizinhos Na frente Quatro Ceará Zero Que marra Do Luciano Mas taco moral Tá podendo Sandrinho Falseta O Luciano Tá on Olha que jogada Se derrubou a bola Lá atrás Passou por um Passou pelo segundo E aí com o gol vazio Deu um tapo Olhou pra câmera E falou O pai tá on Eu tô aqui Na equipe da casa Equipe dois vizinhos Muito difícil O Ceará Fazer quatro gols Em menos de um minuto Então acho que Rapaz Quem sabe o primeiro Na finalização De Itambe Gol Do Vozão É de Itambe Camisa nove Na saída Do Jaime Deixou curtinha Teve claro O desarme Por baixo Do camisa Número oito O Olisson E aí o Itambe Enfiou o pé nela Teve desvio No meio do caminho No Neném Ribeiro Pra fazer o primeiro Da equipe do Vozão Temos jogo Quarenta segundos ainda Pra que eles possam atuar E mostrar Raça nordestina Ceará Um Dois vizinhos Quatro CBFS TV O melhor do futsal Brasileiro ao vivo e online E aí o